Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui arrumadas, maravilhosas. Meu Deus. Oi, pessoal. Por que estamos indo aonde, Nilza? Conta. Nós estamos indo lá no espaço Realizar, onde vai ter a festa da Amanda para uma degustação de coisas gostosas que vão ser servidas na festa. É, eles vão fazer hoje uma pequena amostra do que vai ser a nossa... A minha festa, o meu aniversário. Eu ia falar a nossa festa, mas é a nossa, né? É a nossa. A minha festa, o meu aniversário, que a gente vai fazer em junho. Vai ser um grande sonho realizado pra mim, que os peços realizaram. Ela me deu a mão e tá fazendo junto comigo, e é isso. Vocês vão ver tudo, né? Vai ser, tipo assim, um vlog de degustação da festa hoje! Olha o look, olha o look, olha o look. A Ed tá muito chique, porque, gente, eu sempre falo, a gente tem que ir assim, o mais arrumada possível. Então eu gosto sempre de estar muito elegante. Dá votinho às duas, princesas. E se você não é chique, se inscreve aqui, porque teremos festa em junho, tá bom? Dia 3 de junho, e vai ter, tipo assim, um diário de tudo que a gente vai preparar. Também quero falar, também quero falar. Não se esqueça de se inscrever e ative o sininho, assim que sair os vídeos da Amanda, vocês serem notificados, tá bom? Beijo pra vocês. E comenta aqui, né? Seja só um coraçãozinho. Isso, já me ajuda muito. E comentem, gente. Dá oi, amor, você lá atrás. Tudo bem, gente? Beijo pra vocês. Estamos a caminho, estamos chegando. A Patrícia, que é minha assessora, também já está lá. A gente tá chegando em 5 minutos. A gente chega bem pertinho aqui de casa, graças a Deus. Bem pertinho daqui de Nataquara, muito perto, mãe. E ela mandou uma foto pra mim, gente. Super chique, assim, ó. Experiência degustativa, espaço a realizar. Ai, tem meu nome lá na mesa. Meu Deus do céu, que coisa legal. E, assim, gente, uma coisa pra chamar a atenção de vocês quando vocês forem procurar um lugar pra fazer festa, né? Procurem por... Nossa, eu tive um susto. Com limpadão de para-brisa, achei que fosse virar uma água na minha cara. Mas quando vocês forem procurar um lugar pra vocês fazerem a festa de vocês, procurem um lugar que seja integrado. Vocês vão ver quando eu chegar lá, que é tudo junto, sabe? A parte da pista de dança, a parte do cerimonial, se fosse ter uma cerimônia. A parte que as pessoas, né, ficam sentadas pra comer. Um lounge. Assim, procurem por lugares que deixem os seus convidados integrados, juntos, unidos, sabe? Porque eu acho que isso faz total diferença na hora de você fazer a sua festa. Quando eu chegar lá, eu explico melhor pra vocês, tá bom? Cheguei aqui, todo mundo reunido. Patrícia, Neu, Pedrinhos, que tá com fome. Vou mostrar pra vocês um pouco do espaço aqui, tá bom? Eu vou falar um pouquinho alto, porque a música tá super alta. Vai acabar pegando direitos autorais pra mim. No dia, vai tá tudo bem diferente. Mas só pra vocês terem uma noção de como é a estrutura aqui, é, do local, tá? Aí, sabe, é aqui. Eles prepararam ali, eu acho, um local pra ficar em Ainda Brancinha e tal. Aqui tem um lounge, tá vendo? Só que no dia, gente, vai ser tudo diferente. Não é, amiga? Vai ficar assim. Eu não posso falar ainda, mas... Eu tava com a sua escola, vai ter uma foto, minha, que, de dança, que é surreal. Aí, aqui é a entrada, né? E aí, virando pra cá, a gente tem toda a parte do salão em si, né? Olha, quando eu falei pra vocês sobre a integração, como é importante. Ali, supostamente, é um local de cerimônia, né? Então, se você não for fazer cerimônia, que é o meu caso, você pode deixar os convidados também ali acomodados, né? E durante todo o salão também, olha, eles vão ficar andando, se rolando à vontade. E lá atrás, é a pista de dança. Hoje, em dia, vai ficar o bolo. O bolo? Não, mas eu acho que o bolo é esse aqui, não é, amiga? É, o bolo é aqui. Não, é aqui o bolo. Eles já fizeram uma planta baixa, né, amiga? De como vai ficar. E a mãe tá assim, ó. Então, mãe, é aqui, ó. Aí, vai ter uma mistura de doce, de bolo, de bolo. A gente só tem noção que é grande quando a gente vai andando, né? Olha a minha mãe. Hoje, eles colocaram, né, a missa de bolo naquela disposição, ali pro campo. Mas, no dia, vai ser ali na frente, porque vai ser uma super mesa. Vai chamar uma super atenção. Então, a gente optou por colocar ali na frente, né, no dia da minha festa. Mas, hoje, ela está ali, pra vocês verem como dá pra gente fazer a dança da espadeira, né? Daqui a pouco, eu vou chamar a Vanessa, que é a maminha de calça azul, Então, eu queria falar um pouquinho pra vocês, que ela é a dona do espaço. Essa aqui é a Vanessa, que eu falei pra vocês. Dona do espaço, responsável por tudo isso aqui, por estar realizando o meu sonho. Gente, quem não teve festa de 15 anos, tem o sonho, assim, de ter uma super festa de aniversário. E eu tô muito feliz, tá fazendo a minha vida, de verdade. Fala um pouquinho pras pessoas do espaço. A gente tá sendo, assim, uma honra. Nós escolhemos a Madelice pela pessoa que ela é. Porque, assim, quem acompanha a Amanda, fica pensando, será que ela é isso mesmo? Como é que será que era? Eu acompanhei a Amanda, comecei a curtir. A mãe dela já é minha ídola também. Vem pra cá. E aí, eu falei, ela merece uma festa linda. Então, vocês se preparem, que a gente vai fazer uma festa maravilhosa. E a 3 de junho. Então, vocês aguardem, tá? Porque vai ter muita coisa bonita, diferente. Que ninguém teve ainda. Cara, eu vi certeza que vai marcar a minha vida. E vai marcar essa fase nova, assim, tá? De uma jornada diferente. Claro. O espaço aqui é lindo. E é integrado, né, mãe? Todo mundo junto. Todo mundo, assim, bom gosto. Então, amei. Ai, maravilhosa. Agora a gente vai comer e beber, tá? Na próxima, se você quiser participar da degustação, escreve aí pra Amanda e fala Eu sou a seguidora da Amanda. E aí, a gente... Você vem pra degustação, né? E agora, mais uma parceira aqui pra nossa festa. A gente vai destacar a Arine da Granulados e Companhia vai falar um pouco pra vocês desses doces que eu mostrei antes, aí. Gente, muito toque, uma cara perfeita. E olha, muito elegante. Meu Deus do céu. Gente, então a gente vai estar participando do evento da Amanda aqui no Espaço Realizar. Vai ser incrível. Como vocês já puderam ver, a gente ainda tem alguns doces aqui que são da nossa linha Prime. Então, pra Amanda Pumbo, é um pacote especial, desenvolvido diretamente pra aí, perfeitamente, para a festa dela. A gente pegou os doces que tem mais saída, tanto pra catamento, quanto pra renovação de motos. E também tem muita coisa aqui na mesa, alguns de avelã, canela, a própria do Porto Salis, que é muito elegante, né? Espero que vocês gostem. Esse aqui é qual? Esse aqui tá tão bonito. Esse é o Más, né? Um maciço de noz e eu disse, ó. Olha, olha o chão. Esse aqui não foi muito lindo. Maravilha. Sabia, eu tava querendo, tipo, que estache bom. E eu não vi. Eu tô com isso, ó. Que delícia. Olha, trouxe alguma coisa? Uma casquinha. Uma garota que a gente mora aqui. Obrigada a você. Não esquece a roupa de todo mundo na descrição aqui do vídeo, tá bom? Mais um parceiro pra nossa festa. Teremos um open bar maravilhoso. Contato também aqui na descrição do vídeo. E eu acabei de pedir pra ele, pro Bruno, uma caipirinha tradicional de limão. Bem tradicional, aquela bem brasileira mesmo. Que foi sucesso de qualquer lugar. Olha que lindo esse drink. Ele ainda colocou um hortelã aqui, que tá dando um aroma. Surreal. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, é verdade. Tá geladinho, tá calor hoje, tá perfeito. É, a gente tá tomando uma fina colada. Gostou, amor? Aprovado? Olha como você vai ter. Prova dessa. Tem um hortelã que eu achei que fosse o manjericão, mas tem hortelã, não sei porquê. Vem na minha cabeça o manjericão, mas tá muito gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o cheirinho E Patrícia e Léo aqui Minha mãe quer tirar foto aqui Eu já tirei, mãe Ficou ótima Vai, fica longe A Vanessa está apresentando Todos os convencedores Estão falando a função de cada um O que cada um trabalha Está super legal Querida que está participando Da minha vida Ela é uma mulher de sucesso Ela é uma influencer Muito conhecida Aqui no nosso meio E eu sabia que ela não ia dizer não Então a Amanda já é a minha primeira vítima Para eu não sair pescando aí nas mesas Eu vou deixar você, Amanda, agora com as meninas E vou passar para as meninas pescarem as vítimas Eu vou participar de uma dinâmica de degustação mais cegas E aí Como deixar lá no aberto Todo mundo disse que já testou E aí Obrigado. 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 Você gostou do espaço de noite. Eu quero saber o que vocês acharam, se mudou muito ou não mudou. Me comentem. Gostaram daqui de noite? Mãe. Mãe. Só que uma iluminação top. Tem todo um charme da noite. A gente está apaixonada naquele chão estrelado. Dá um tchan né mãe? Muito. Muito lindo, muito lindo. Chegamos, chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês. Minha mãe já tá aqui fuchicando as coisas. Com certeza. Vamos lá, gente. Eu ganhei essa bolsa aqui linda do Espaço Realizar. Vanessa, muito obrigada. Olha só, minha mãe tá de olho na bolsa, né, mãe? E aí dentro dessa bolsa veio... Olha isso, gente, que chique. Um espumante maravilhoso. Eu amo a aquarela da Casa Perini. Gente, é delicioso, é delicioso. Delicioso. Um muscatel bem docinho. Olha lá, eu também ganhei essa caixinha linda, super caprichosa. Olha só, gente. Patrícia Caputo Confeitaria Afetiva. Agora, sério, olha que delicadeza. Nossa, que gracinha. Olha, dentro vem um brownie. Um brownie. E um bem casado, que no caso é um bem vivido, bem nascido, bem aniversariante. E vem um macaroni, que eu amo. Sou apaixonada. Bonito, né? Caprichoso. E aqui dentro é o quê? Acho que é um adesivo. Ah, não, um cartão. Calma aí. É o cartão dela. Olha, muito obrigada. Gratidão. E que logo bonito, hein? Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Delicada, chique, bonita. Sério, muito lindo. E é claro que a gente trouxe doces. Pra gente poder comer, né, mãe? Com certeza. Olha, esse aqui, eu estou louca pra experimentar. É de chocolate branco, com pistache e blueberry. Isso aqui é uma delícia. Eu amo essa frutinha, que eu esqueci qual o nome. Isso aqui é com doce de leite, damasco, chocolate branco. Chocolate com nuts. Chocolate com avelã. Minha mãe disse que esse aqui é perfeito. Esse aqui é uma delícia. Perfeito, né? Pode ser assim uns amendoim. Ai, deve ser muito gostoso. E esse aqui é um brigadeiro de amendoim, eu acho, com doce de leite. E é claro que teremos lembrancinha na festa. Teremos brownies de lembrancinha. E olha, gente, que delicadeza. Essa caixa que a doce que ela mandou pra mim. Eles vão ser nossos parceiros também, tá bom? A gente vai contar com eles pra dar as lembrancinhas. que serão o quê, meu amor? Serão brownies maravilhosos. Olha esse daqui de chocolate com amendoim. Você já comeu, mãe, brownies de chocolate com amendoim? Nunca, né? Nem eu também. Olha o peso, mãe. E aí é pesado. Muito pesado. De tanto recheio. Esse aqui é de chocolate convencional. Olha isso. É o tradicional, né? E esse aqui é o de doce de leite. Eu amo ser apaixonada. Esse aqui é de chocolate também, mãe? Não, esse aqui é chocolate branco, mãe. Gente. Delícia. Olha, gratidão. E olha, não esquece. Eu vou deixar o arroba de todo mundo na descrição do vídeo. E no meu Instagram também vai ter destaque, hein? Gratidão. Gratidão. Para esses doces maravilhosos. Que nós iremos comer amanhã. De sobremesa. De domingo. E é isso, gente. Eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Hoje foi uma amostrinha do que nós teremos dia 3 de junho na minha festa de 34 anos. Que eu sei que quis ter um festão, um festão. Só quem não teve festa de 15 anos sabe do que eu tô falando, né? E é isso, gente. Eu só posso agradecer a Deus porque eu acho que eu nunca pensei que eu fosse ter uma festa tão bonita, tão bonita como eu vou ter. E muito obrigada ao Espaço Realizar, a Vanessa, que estão acreditando em mim, sabe? É muito bom quando você vê que a pessoa acredita em você, acredita no seu potencial, sabe? E eu espero muito poder ajudar também eles, sabe? Prosperar muito a vida deles. E eu acho que é isso, gente. A vida é uma eterna troca, sabe? A gente tem que se unir, né? Unir os propósitos de vida e poder tocar a vida pra frente. Eu acho que isso é o que importa, né? A gente somar na vida do outro. E é isso, tá bom? Eu só tenho a agradecer de verdade. E eu quero muito que vocês acompanhem toda essa trajetória, todo esse diário de festa. Esse processo que teremos até junho, porque tá chegando, falta menos de dois meses. E a minha mãe quer dar tchau, vai mãe. Então esse vídeo vai ficar muito grande. E é isso, né? Oi, pessoal. Olha, eu queria deixar um beijão pra vocês. Vocês ficam sempre aqui, nos apoiando, canal da Amanda. Comentando, deixando like. Gente, foi um beijo pra vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Só gratidão. Obrigada, Senhor. E obrigada a vocês todas, tá, meus amores? Um beijão pra vocês. Gente, gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.